sim, receba, graças a Deus Cristiano Ronaldo, o melhor do mundo graças a Deus, pai meu Deus, Deus do céu tá feliz agora? O que? como o diabo o que? rebeca, mano, HELL NO O que? como o rebeca me renaldo você é brasileiro ele quer que eu seja em Namor o que? o que? oh meu Deus W, rebeca o que? sim, receba, graças a Deus Cristiano Ronaldo, o melhor do mundo meu Deus do céu ele calla ele daddy, bro e ele calla ele daddy? eu nem nem consegui calla ele daddy ele disse pai pai em português mean dad ele calla ele daddy feliz agora? o cara mais feliz do mundo é eu agora O que? No way, bro No fucking way, bro E ele calleda ele, bro Yo, Rebeca, bro, you are a sneaky young fellow, bro You are, what? Bro, why did I not see this, bro? Yo, chat, why is this my first time seeing this, bro? Yo, Rebeca, not the goal, Ronaldo, too